O vento passou lá em casa Ele foi varrendo sem piedade Mas não varreu a saudade Que está morando em meu coração Vento-me no ano Que canta, chora e assovia As minhas noites têm sido frias Ninguém aquece meu coração Vento-me no ano Faça o favor, seja meu amigo Traga meu bem pra ficar comigo Que eu não suporto esta solidão O vento passou rasteiro E foi varrendo grama e capim Varreu todo o meu terreiro E os canteiros do meu jardim Até o retrato dela Ele varreu de cima da mesa Mas não varreu a tristeza Que está morando dentro de mim Vento-me no ano Que canta, chora e assovia As minhas noites têm sido frias Ninguém aquece meu coração Vento-me no ano Faça o favor, seja meu amigo Traga meu bem pra ficar comigo Que eu não suporto esta solidão O vento passou lá em casa Varrendo tudo o que viu na frente Varreu galpão e garagem Varreu folhagem e varreu semente Até a história da gente Tentou varrer sem necessidade Mas não varreu a vontade De ter meu bem aqui novamente Vento-me no ano Que canta, chora e assovia As minhas noites têm sido frias Ninguém aquece meu coração Vento-me no ano Faça o favor, seja meu amigo Traga meu bem pra ficar comigo Que eu não suporto esta solidão